Fala, Experts! Beleza? Léo Quinites está na Expertix e hoje eu quero falar desse exágono aqui, o exágono do poder. Brincadeira! Esse é meu botão de cena favorito da tuia. Vem comigo! Então, Experts, bom ter vocês aqui de novo. Não se esquece, se inscreve, botãozinho aí do like e o sininho das notificações para você acompanhar aqui o canal, beleza? Beleza? E olha, outra coisa, tem promoção rolando, vou deixar aqui nos cards agora, vou botar aqui em cima o card da promoção de mil inscritos que está rolando, tá? Você pode ganhar uma Ecodot de quarta geração, então não esquece de conferir o vídeo e concorrer, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um botão de cena da tuia, tá? Aqui, cara, finalmente apareceu o botão mais ou menos que eu estava procurando, porque eu tenho vários botões de cena da tuia, mas todos eles tinham alguma coisa que não era exatamente o que eu queria e esse chegou, se não chegou lá, chegou bem perto. Então é o seguinte, esse aqui, tá? Eu vou botar a foto maior dele aí de frente, tá? Ele é tipo um formato de exágono, tá? Tem ele, aqui em cima ele é meio ovalado, aqui em cima, né? E ele é essa forma hexagonal, né? Então aqui, comparando com a minha mão, ó, ele é um tamanho bom, tá? Mas aí antes disso, vamos lá. Botão de cena. Botão de cena é um botão inteligente que você pode usar para acionar qualquer automação que você queira. Normalmente, os botões inteligentes, a maioria, pelo menos, que eu vejo aí no mercado, cada botão te possibilita dar três comandos diferentes. Um clique, dois cliques e clique estendido. Então é, ó, é pegar assim e fazer um, ou então fazer dois, ou então segurar e ficar mais ou menos uns três, quatro segundos. Então ele consegue fazer três coisas diferentes, tá? E aí, ao longo do tempo, eu fui adquirindo algumas opções de botões da Tuya, tá? Então eu vou botar a foto aí na tela. Vocês veem que eu tenho esses aqui quadradões, ó, eu tenho de três e de quatro botões, tá? Esses aqui são Tuya, são Zigbee, tá? Então três e quatro botões. Eles têm, gente, mais ou menos o formato do padrão europeu de interruptores, tá? Que na Europa eles usam esse padrão mais quadradão. Então, beleza, sempre teve esses botões de cena. De novo, eu tenho de três e quatro botões, mas existe de dois e um botão, tá? Mas é sempre seguindo esse padrão aqui quadradão, tá? E aí, enfim, atendi a minha necessidade de ter botões de cena, mas eu nunca gostei muito desse formato. E também tem aquele fator de ficar trocando pilha, tá? Inclusive, pra esses mais recentes que eu comprei, a pilha 2430, que eu nem tinha, né? Bateria 2430, aí tive que comprar bateria específica pra eles. Bom, ao longo do tempo, surgiu primeiro esse botãozinho aqui, que vem até com argolinha aqui, né? Uma fitinha pra você prender aí, pendurar em algum lugar. Isso aqui é vendido como um botão de SOS, tá? Então, ele só faz uma única ação. Você aperta, ele faz uma ação, tá? Ele é Zigbee também, também funciona a bateria, só que é 2032, tá? E, assim, eu gosto muito, gostei sempre, gostei muito do tamanhozinho dele, dele ser Zigbee, dele poder botar ou não essa cordinha aqui pra pendurar ele. E ele também, por ser um botão vendido como SOS, ele tem uma função de acionar uma mensagem SMS em caso de emergência, mas esse é um serviço que você tem que pagar, tá? Então, beleza. Só que ele tinha esse problema de só fazer um único acionamento, né? Aí, na sequência, eu até tenho vídeo aí que eu vou deixar aí nos cards. Eu peguei esse botão aqui, que é um botão de SOS também, só que vem com um cordão aqui mais bonito. Ele tem esse detalhe aqui, que é tipo uma moldura aqui, né? Um encaixe dele de... Isso aqui parece ser uma borracha, um silicone. E o botão em si é esse aqui, tá? A diferença pros outros botões que eu falei aqui antes é que esse daqui é o Wi-Fi, tá? Então, ele serve de novo como botão de emergência e consegue executar uma ação. Então, tanto aquele modelo Zigbee que eu mostrei antes, quanto esse daqui, que é o Wi-Fi, eu uso eles pra coisas que eu quero deixar ali. Por exemplo, esse aqui fica pendurado ali na beirada da minha cama, e aí eu tenho uma cena de desligar o quarto pra dormir, né? Fecha a cortina, desliga a TV, apaga a luz, faz tudo, porque ele aceita um controle, né? Então, ele só funciona com um clique. Ele não tem dois cliques, nem clique estendido. Agora, uma coisa que eu adorei nesse aqui, que é a versão Wi-Fi, é que eu não preciso substituir bateria. Ele tem uma entradinha micro USB aqui atrás, e através dessa entradinha eu consigo carregar ele. Então, sempre que eu preciso, eu nem tiro ele do lugar onde ele tá, eu só ligo o micro USB ali atrás, que eu tenho ali pro meu telefone ali do lado, ligo, deixo uma noite carregando, pronto, continuo usando ele um tempão. Beleza? E aí, gente, eis que finalmente, recentemente, consegui achar esse aqui lá no AliExpress. Vocês sabem que vai ter link de compra aí embaixo, né? E aí, vamos lá, o que eu gostei muito dele? Primeiro, um formato muito mais moderno, muito mais legal do que esses quadradões que eu tinha da Tuia antes, né? Então, eu vou botar aí de novo a foto dele grande de frente, tá? Atrás, ele tem, ele é todo de fita dupla face, tá? Então, se eu tirar aqui a película que tem aqui atrás, ele gruda em qualquer superfície que eu queira, tá? Mas aí, o grande diferencial é que eu desencaixando essa tampinha que tem aqui atrás, então, se ele estiver na parede, eu vou ter como puxar para desencaixar essa tampinha, então, a base fica grudada na parede, mas de resto, o botão vem na minha mão. E aí, o que eu adorei é que ele é recarregável por micro USB, então, vai ser um botão que eu nunca vou ter que me preocupar em substituir bateria dele, nunca vou ter que gastar dinheiro para substituir bateria. Se em algum momento, eu acompanhando, ver que a bateria está baixa, eu vou lá, tiro ele, ligo um pouco na tomada, ponto, recarrego, boto ele de novo no lugar, tá? Então, gente, isso para mim faz um diferencial enorme. À medida que a sua casa inteligente vai crescendo, você vai distribuindo sensores, começa a virar uma sopa de baterias diferentes. Eu tenho bateria 2032, 2450, 2430, 2016, 2040, 3V, que é aquela pilha menorzinha, então, você tem que ter um arsenal de baterias para você ir substituindo. Então, esse Wi-Fi, esse botão de emergência e esse Zigbee, para mim, eles são campeões justamente por isso, porque eu nunca vou ter que me preocupar em comprar bateria, porque eles simplesmente são recarregáveis por micro USB. Para mim, todos os sensores disponíveis no mercado tinham que ter essa opção de recarregamento via micro USB, para te eliminar essa necessidade de você ficar tendo que trocar pilha e bateria, beleza? Então, como eu já disse, ele tem essa função de um clique, dois cliques e clique estendido. Bom, e aí eu sei o que está todo mundo aí na cabeça por ser Zigbee. Onde será que ele funcionou? Bom, como é óbvio, ele funcionou ali no hub da Tuya, beleza? Então, ele é reconhecido como um smart button, né? E funciona normalmente, você consegue associar cenas a essas três modalidades de clique, né? E consegue operar isso aí tudo tranquilo. Vou botar aí na tela o print aí da tela do aplicativo, beleza? Só que aí, gente, o que aconteceu? Teve uma primeira coisa que me deixou muito intrigado. Nenhum desses botões nunca apareceu na Alexa. E esse daqui apareceu na Alexa, né? E eu fiquei assim, ué? Mas por que um botão inteligente apareceria na Alexa? Ou seja, apareceu na integração, né? Com a Alexa. E aí eu fiquei, bom, vou lá ver, né? Aí fui na Alexa olhar, ele aparece como um interruptor na Alexa. Só que não importa o que eu apertava, ele sempre dava como o dispositivo não responde, tá? Então, eu não sei se tá sendo planejado aí alguma coisa no futuro, porque eu acabei de comprar, né? Ele tá muito novo. Mas, olha, se tivesse um botão que interagisse diretamente com cenas da Alexa, seria muito, muito interessante. Mas, enfim, nesse momento, apesar dele aparecer na integração, quando você entra lá no aplicativo Smart Life, aparece lá que funciona com Google Assistente, com as caixinhas da Amazon, mas eu não consegui dar nenhum uso pra esse botão através dessa integração. Beleza? Bom, aí fui testar no Hub da própria caixinha inteligente, né? Das próprias caixinhas da Amazon. A Echo Studio, a Echo Show 10 e a nova Echo de quarta geração. E ele também reconheceu. Só que, de novo, ele reconheceu como interruptor, como se fosse um interruptor de luz. E ele não funciona. Ele dá como desligado. Mas, de novo, nunca, nenhum dos botões Zigbee que eu testava no passado, sequer pareavam, sequer eram não reconhecidos. Então, eu acho que isso pode indicar alguma coisa interessante aí pro futuro. Vou acompanhar. Aliás, se acontecer alguma mudança, eu vou deixar aí na descrição dizendo se alguma dessas, desses Hubs começou a funcionar, tá? Beleza. Aí, depois, eu fui tentar no Hub da Sonoff, tá? Ali no aplicativo E-Link. E aí, gente, reconheceu como botão, o que não acontece com os outros, tá? Outros botões que eu testei eu não conseguia também. Reconheceu como botão. Então, se você entra pra tentar fazer uma automação, aparece lá realmente que é um botão, porque ele te dá a opção de um clique, dois cliques, outro clique estendido. Só que, infelizmente, todas as vezes que eu clicava, era como se nada estivesse acontecendo. Dava um clique, dava dois, dava clique estendido. E não aparecia nenhuma reação lá no aplicativo E-Link, tá? Então, lembrando, até agora, instalei no Hub da Tuya, funcionou beleza. E nos Hubs das caixinhas da Amazon e do E-Link, né, que são os produtos Sonoff, ele também, apesar de reconhecer, até o momento desse vídeo, não funcionava pra nada. Não tinha utilidade, tá? Reconhecia ou como interruptor ou como botão, mas não funcionou. Bom, aí eu fui tentar no Samsung SmartFings. E aí, quando eu fiz o pareamento, reconheceu, tá? Você tem que segurar o botão mais ou menos uns 10 segundos, tá? Apertado, né, segurar uns 10 segundos pra botar no modo de pareamento. E aí, reconheceu. E aí, gente, como eu já tinha no meu Samsung SmartFings um controlador que eu construí, né, um controlador que eu criei no meu Samsung SmartFings, aliás, vou deixar aqui nos cards o vídeo sobre sugestões de botões de cena pro Samsung SmartFings. E aí, lá nesse vídeo, eu dou o passo a passo de como você criar um novo controlador de dispositivo, tá? Um device handler. E aí, eu vou deixar aqui também no link do vídeo a página de onde você pega o código pra criar o botão, o controlador que vai funcionar com esse botão. É o mesmo controlador que eu usei pra esses dois botões aqui da TUI, os quadradões que eu mostrei no começo do vídeo. Então, quando eu pareei ali com o meu Samsung SmartFings, automaticamente ele associou a esse controlador e aparece lá direitinho. Um clique, dois cliques e clique estendido. Então, tá funcionando perfeito. Ele é cloud, mas ele tem funcionado muito rápido e, cara, satisfez todas as minhas necessidades. Era exatamente o que eu queria. Um botão que não fosse grandão nem feio como os quadradões, que eu conseguisse botar na parede, que eu conseguisse não ter que gastar com bateria, que tivesse um clique bom. Apesar de que eu acho que ele faz muito barulho, ele podia só... O único defeito que, pra mim, eu encontrei nele é que ele é um pouco barulhento, né? Se você tá ali numa situação à noite, você quer que não faça barulho nenhum, né? De repente. Então, ele, ó... Ó, o clique dele é um pouquinho barulhento. Mas eu gosto do formato dele, gosto da textura dele, gosto dessa coisa de poder carregar e gosto muito de poder prender ele na parede de tirar só na hora que eu preciso recarregar e voltar ele de novo sem grandes problemas, tá? Então, pelo fato de funcionar na tua, pelo fato de funcionar no SmartFinds com você criando o controlador pra ele. E com essa coisa intrigante de que ele aparece, mas ainda não funciona tanto no Hub da Sonoff quanto no Hub das caixinhas da Amazon, eu acho que vale a pena. Se você tá procurando um botão inteligente pra botar aí no teu projeto de automação, quer que seja uma coisa que você consiga botar em qualquer lugar e que você nunca mais gaste com bateria, essa é a minha dica. E esse é meu botão favorito de cenas no momento. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, comenta aí embaixo, me dá dica, fala aí sobre outro botão que você goste mais, que se encaixou melhor aí no teu projeto de automação. Eu tô sempre curioso pra saber o que vocês estão aprontando aí na casa de vocês. Beleza? E por último, como sempre, você já sabe, se tá problemático... Fala comigo! Se tá problemático, coloca no automático. Um abraço! Tchau, tchau, tchau!